Olá pessoal, aqui é a Larissa do Box das Suculentas e hoje eu vim falar sobre os acessórios enviados no nosso clube de assinatura de março de 2021. Tanto o plano premium, que é aquele plano de R$ 99,00 mais taxa de entrega, que leva 3 suculentas e 1 acessório, quanto o nosso plano gold, que é aquele que vão 4 suculentas e 2 acessórios, foram essas duas belezinhas aqui. Super úteis, eu uso muito aqui, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre esse kit de jardim de suculentas, né? Um mini kit, vão duas pecinhas aí, foram enviadas no box desse mês como acessório. A primeira, essa aqui que parece um V, eu utilizo pra arrancar raiz, sabe aquela mudinha, né? Que ficou bem lá no meio da sua planta, ó, se vocês repararem aqui eu tenho uma argila com 3 bebezinhos. Aqui no meio tem um mini bebê e eu quero tirar pra replantar, porque não tem mais espaço pra ele. Isso aqui, né, esse vezinho, ele é muito útil pra isso, porque eu encaixo ele aqui na planta, pego ele lá de baixo, ó, e puxo. A chance de danificar a planta é muito menor, gente. Outro lado, isso aqui é aquela espátula que a gente já conhece, vê muito na jardinagem, né? Então ela tem várias funções, você pode usar pra assentar a terra, pra cavar a terra. Essa parte aqui, tá vendo? Que parece uma faquinha de serra, eu uso pra limpar a raiz, eu preciso deixar a raiz ali bem limpinha. Então esse aqui é super útil, é muito bom, especialmente esse aqui, né, que é mais incomum de se encontrar, que você pode puxar a planta com maior facilidade sem danificar. Aí foi além deste, nos clubes, nos dois, foi mais esse aqui, que tem essa pontinha e também uma colherzinha. É muito boa, por sinal, porque às vezes seu vaso precisa de terra, a planta já tá num tamanho muito bom, e aí você não consegue pegar o vaso, né, que a gente normalmente faz, né, e jogar na lateral, senão acaba machucando a planta, né, jogando terra ali. Então aqui você pode pegar, né, a sua colherzinha de jardinagem e preencher, você já pode ir preenchendo os espaços sem terra, porque é muito comum, né, conforme vai molhando, vai assentando a terra, então você pode usar pra preencher. E esse outro lado aqui, maravilhoso, pontiagudo. Gente, é super útil. Você foi lá, precisa replantar, mas, né, tem que fazer ali o furo, às vezes você não tem força, você não consegue fazer o furo. É só colocar esse aqui, ó, ele faz um, não dá pra ver muito bem, mas como ele tem esse formato, ele faz certinho o furo que a gente precisa pra plantar a mudinha, ó. E aí a plantinha já fica com a casinha toda pronta. Então esse foi o acessório enviado nos nossos dois clubes de assinatura do mês de março. Muito legal, muito bacana, espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem e aproveitem, porque é muito útil. Se você tem interesse de adquirir, pode entrar lá no site www.boxdosuculentos.com.br e comprar o seu kit de mini suculenta com duas unidades. E é isso, pessoal.